Salve, salve rapaziada, beleza? Hoje estamos aqui no GTA, né? Um joguinho aí que a gente sempre jogou, mas faz tempo que a gente não joga, então se vocês aprovarem aí, se vocês gostarem, eu trago mais jogos aí, mais gameplay aí do GTA, fechou? Então é isso aí, hoje a gente está indo ali, meu contato diz que tem um avião já nos esperando, é só pegar o avião e levar, né? Não sei o que tem dentro do avião, é só pegar o avião e levar para Los Santos. Vamos lá, deixa eu ver aqui, aqui ó, o contato diz que o avião estaria aqui, não sei se era esse aqui não, mas beleza. Diz que ia ter um avião aqui, então tem esse avião aqui e tem um helicóptero, ele disse avião, então vai ser esse aviãozinho aqui mesmo. Então vamos lá, deixei meu carro ali, tem que ir lá depois trocar de roupa, né? Meu bonequinho também está com a roupa ali parecendo um mindingo, tomara que não seja nenhum BO, né mano? Ela falou só pegue o avião e leve no aeroporto de Los Santos, né? Que seria Los Angeles na vida real. Felizmente hoje está muito nublado, vai ser ruim para a nossa pilotagem aqui, mas eu sei mais ou menos para que lado que é, eu vou me localizando pelo mapa também, pelo GPS ali, mas que a visibilidade está ruim, está muito ruim. Não está dando para ver quase nada, eu acho que está com muita neblina aqui. E é isso aí rapaziada, se você gostar dessa gameplay, deixa nos comentários aí, ah, continua com o Ride 4, beleza? Aí a gente tenta trazer mais conteúdo lá do Ride 4, mas infelizmente não teve nenhuma atualização, eu estou desbloqueando ainda algumas pistas lá, mas enquanto isso a gente vai trazer aqui GTA, se vocês gostarem eu continuo trazendo, beleza? Aí vocês dão uma ideia aí que a gente pode fazer no GTA, não tem tanta coisa porque eu não tenho um tanto dinheiro aqui, então não dá para ficar comprando, então não, não, os carros novos. Fechou? E no GTA eu falei um negócio para você, cara, você tem que camelar para juntar dinheiro aqui, viu? Eu estou na expectativa de eles lançarem algum mod, né, para o PS4, porque no PS3 tinha, né, tinha um rack que você baixava e você colocava dinheiro infinito na conta, colocava atrás, um monte de coisa. No PS4 infelizmente ainda não saiu boatos ainda que teriam mod, ou talvez saiu e é a galinha de ovos de ouro de alguém, a pessoa não quer divulgar. Mas eu acredito sim que quando o cara é rack, é rack e ponto final, o cara desbloqueia e coloca mod sim, eu acredito sim que já tenha desbloqueado o PS4 para pôr mod, mas infelizmente ninguém divulgou isso. Mas beleza, eu acho que eu me perdi por causa da nebrinha, né, me perdi, ó, aqui nós estamos já sobrevoando a praia aqui de Los Angeles, né, de Los Santos, Então vamos fazer o retorno aqui, que eu acho que está para cá o aeroporto. Vai ser difícil para a gente pousar, porque eu não estou enxergando nada, vejo. Enxergando nada, agora consegui ver um pedaço da pista aqui, mas eu acho que eu vou ter que pousar do outro lado. Esse aqui eu já comi metade da pista. Vou tentar pousar nesse outro lado aqui. Gente do céu, já está acabando a pista e eu nem cheguei no chão. Nossa Senhora! Vai, meu querido, breca, breca, breca. Aí conseguimos pousar. Vamos cortar um caminho aqui. Vamos deixar aqui no hangar aqui. Onde meu contato falou que é para deixar. Tomara que não tenha, né, uma emboscada aqui. Beleza. Aviãozinho entregue. Agora é só ir lá receber a grana no meu contato, né. Vamos embora, vamos sair aqui do aeroporto. Vamos ver se a gente consegue pedir meu carro ali fora. Eu vou fazer um pequeno furto aqui, mas logo ali eu já devolvo o carro do roubado. Ele não vai precisar ir muito longe para achar o carro dele, não. Só para nós pegarmos uma carona até ali fora, porque nossa, mano. Está osso, hein. Está osso que está andando a pé aqui. Vamos ver se eles vão abrir o portão para nós. Ah, beleza. Pelo menos isso. Achei que a gente ia ter que pular o portão, uma coisa do tipo. É, aqui a gente já consegue pedir nosso carro. Deixa eu solicitar o nosso carro aqui. Veículos, solicitar o carro. Beleza, vamos ver aqui onde que nosso motorista vai deixar o nosso carro. Cadê, cadê, cadê? Nossa, deixou aqui do outro lado. Vou ter que andar um pedacinho na contramão. Aqui roubei um carro e estou andando na contramão. Está complicado mesmo. No GTA é normal isso. Ainda deixa o carro roubado aqui perto da polícia, hein. Ai, caramba. Nós sai fritando o pneu ainda aqui. Fritando o pneu na final. O cara mandou bala de nós aqui, mano. Você é louco. Beleza, vamos lá trocar a roupa do meu boneco. Vamos dar fuga na polícia aqui. Vamos lá trocar a roupa do meu boneco. Porque meu bonequinho está sem roupa, velho. Você é louco. Está parecendo um mindingo, mano. Rapaziada do céu, mas pensa no menino ruim. Tanto tempo jogando outros jogos. Quando volta no GTA é isso aí. É só tragédia aí, ó. Você está doido. Olha o painelzão do bichão aqui. Tem carro que tem o interior, mas da hora. Eu tenho outros carros lá. Depois a gente vai... Se vocês gostarem da gameplay aí com GTA, eu volto a fazer mais vídeos aí com GTA. E eu troco o de carro. Porque se já estava no paint, a gente vai ficar escolhendo o carro aqui. E aí o vídeo vai ficar um bilhão de minutos. Então vamos tentar manter um padrão aí. pelo menos 10 minutos esse vídeo. Já está bom. Vamos lá. Só trocar de roupa. Nossa, mano. Mas eu vou arrancar todos os postes. Rapaz do céu. Nossa, duro que a polícia está vindo aqui. Eu vou ter que ir nessa rua aqui. Passar do lado da polícia. Nossa, mas duas estrelas? Só porque eu fritei pneu na frente dos homens, cara. Ô, louco. Duas estrelas. Só porque eu dei uma queimadinha de pneu ali. Eu passei perto de umas lojas de roupa ali, mas tem um que eu... Ai. Tem um que eu tenho conta. Depois eu pago. Melhor ir lá, né? Nossa Senhora. Eu tenho que pegar um carro menos potente. Ó, tem uma loja de roupinha aqui também, ó. Mas aonde eu sou cliente VIP é na avenidinha ali. Nessa outra avenida aqui. Depois eu vou cortar também o cabelo. Vamos ver. Esse vídeo chegar aqui... Vamos com a meta de 100 likes. Esse vídeo chegar a meta de 100 likes aí, família. Aí eu vou pintar a cor do cabelo do meu bonequinho. Aí vocês escolhem a cor. Eu coloco lá na comunidade. É a cor que vocês querem que pinta o cabelo aqui do meu personagem. Aí eu vou pintar. Mas esse vídeo tem que bater 100 likes, hein? Então vamos já deixando o like aí, compartilhando. Fechou? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tava pensando em uma roupa mais social, mano. Mais social mesmo. Deixa eu ver aqui se já tem roupas prontas. É, roupas sociais. Se eu não me engano, blazer. Deixa eu ver. Não, não deve ser blazer, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vídeos especiais, camisetas. Trabalho. Eu acho que não vai ser aqui, não. Acho que vai ser aqui, não. É, traz esse padrão. Deixa eu ver. Não, esses aqui ainda é... Não é o estilo que eu tava. Executivo. É, mas não é executivo. Aqui tá muito fino. Deixa eu ver se é fino. Acho que é fino. Ah, legal isso aqui, né? Ô, Pantera. Tava pensando em uma roupa mais assim, mas eu... Tá meio esquisita, né, mano? Vamos tentar uma mais descolada. Ixi, assim também não, né? Caramba. Deixa eu ver aqui qual que é o... Manhoso. Desleixado. A motoqueira é legal, né? Porque nós andamos de moto. Legal, legal, legal. Gostei dos motoqueiros aqui. Gostei desse aqui, ó. Então vamos ficar de motoqueiro. Fechou? E é isso aí. Então o vídeo é isso aí, rapaziada. Hoje, fechou? Se você gostou aí, deixa o teu like. Compartilha aí. E comentem aí, rapaziada. Se vocês querem que eu traga mais vídeo do GTA, tá? Comentem aí. Talvez tenha alguma coisa que vocês querem que a gente faz aí no GTA. Comenta aí. Se tá legal. Se vocês gostaram da gameplay do GTA. Beleza? E se vocês gostarem mesmo, comentar aí que gostou, eu trago mais aí, fechou? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!